Para evitar casos como esse em Matipó e outras cidades, existe a atendente virtual Frida, a escrivã do Departamento de Polícia Civil, Ana Rosa Campos, lotada na Delegacia Regional de Manhã Sul, criadora do canal de comunicação, foi a ganhadora do prêmio Inovare na categoria Justiça e Cidadania. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui de volta a Vivian Dias. Premiação importante aí, né Vivian? Com toda a certeza, Nico, super importante, viu? E olha só, o Inovare recebeu 634 inscrições para 14 categorias e o projeto Chame a Frida ganhou na categoria Justiça e Cidadania. A Frida é uma atendente virtual de um aplicativo de mensagens que atende mulheres vítimas de violência doméstica e é monitorada pelas equipes policiais da região, Nico. E olha só, a solenidade de premiação das 14 categorias foi transmitida pela internet e a cerimônia foi realizada de maneira virtual por conta da pandemia do coronavírus. Criado em 2004, o prêmio Inovare tem como objetivo o reconhecimento de práticas transformadoras que se desenvolvem no interior do sistema de justiça do Brasil, Nico. Um prêmio, igual você falou aí, super importante, viu? Volto com você. É super importante, é um prêmio de destaque e a gente aproveita aqui, né, para fazer aqui a nossa felicitação pública em nome do jornalismo da TV Leste, em nome da equipe do Balanço Geral, claro, para dizer, né, a nossa alegria. Coloca aplauso aí, Gabigol, pela iniciativa, né? Às vezes a pessoa cria uma coisa e não tem ideia da importância que é aquilo para o ser humano, né, para o outro, né? O benefício do outro, esse reconhecimento é muito bem-vindo, né? É, e tomara que o governo do Estado também, eu sei que tem muita gente que acompanha o Balanço Geral, né? É o chamado Rádio Escuta, né? Eu chamo de copiador de notícia. Eles dão notícia de tudo que a gente fala aqui, ó. O Nico Almeida falou mal do senhor lá em Valadares, governador. É, vai dizer, como o governador não tem meu número, ele não vai ligar reclamando. Aí, esses copiadores da notícia vão mandar o governador. O Nico Almeida falou, o senhor dá uma moral para a policial lá de Manhã Sul, que foi premiada lá, recebeu a premiação em nível nacional, atendente virtual Frida. É, esse prêmio foi coroado lá pelo Inovare. Aí o Nico Almeida falou, governador, o senhor conferir também a medalha, a alfera de Tiradentes para ela aí. É, uai, é assim que funciona.